Aí, Deacon, sabe do Street? Ele não tá me retornando. Não, acabei de falar com o Luca, ele também não soube de nada. Me pediu pra manter ele atualizado enquanto faz reabilitação. Já tem três dias, tá na hora de se preocupar? Não sei, deixou uma mensagem pro Higgs dizendo que não vai ver. Pelo menos ele tá bem, né? Fisicamente, tá. Quando eu soube que o irmão dele tava com problema, eu imaginei. Sabemos que o ponto fraco do Street é a família, então temos que confiar que seja lá o que for, ele vai resolver, tá? Olha quem tá aí, Buck Spivey. Olha só, todo engomadinho. Vai tirar foto pra calendário? A sessão de fotos é só semana que vem. Ah, sabia que não devia ter me arrumado pra vocês. Você tá muito bem. É, obrigado. Eu descobri que existe vida depois da SWAT. Eu espero que os idiotas não tenham esquecido tudo que eu ensinei. Olha só, esse é o velho Buck. Diz uma coisa pra gente. Tem alguma notícia do Street? Não, o garoto tá vacilando, né? Não, o garoto sumiu por alguns dias. É uma pena ouvir isso. Eu vou ligar pra ele. Mas enquanto isso, Dickon, você tem um minuto e eu queria falar com você sobre uma coisa. Olha, eu tenho uma proposta de negócio pra fazer pra você. Se estiver procurando investidores, eu não sou a pessoa certa pra você falar. Não, não, nós temos investidores o suficiente. O que precisamos é de você. Eu estou com um cara chamado Owen Bennett. Ele é ex-militar sólido, como uma rocha, e estamos querendo abrir uma empresa de segurança privada de ponta. Como eu disse, os investidores já estão decididos. Mas o que colocaria as coisas em outro nível seria ter você, sargento da SWAT, ganhador da estrela da polícia. Só que eu ainda não tô pronto pra desistir da SWAT. Quem falou em desistir? Tô falando de um trabalho paralelo, sabe? Seria quase uma consultoria. Tudo dentro das regras. Quando falar com o Owen, ele vai te explicar tudo. Eu não quero desperdiçar o seu tempo. Eu já tô pegando muitas horas extras. Dickon, escuta, eu quero que me escute, porque não é só por causa do dinheiro. Você foi meu número dois por quantos anos? Agora é o número dois do Rondo. Certo? Essa é uma chance real de liderança. Isso é algo que a SWAT nunca te deu. Não estou aqui pra te convencer. Eu vou deixar o Owen fazer isso. Senta com ele e conversa. Eu só te peço isso. Eu só te peço. Vem se mexe. Todo mundo parado. Onde está? Abre a gaiola agora. Quer combate ali? Abre! Não, não, não. Tudo bem. Abre logo! Anda! Sai daqui, sai, sai. Anda logo, vai. Fora daqui, fora. Anda logo, rápido. Vambora! Vambora, vambora! Vambora, encha a mala, encha a mala. Temos companhia. Vamos embora. Vai, 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 vai. Anda logo, vamos embora. Roubo acontecendo na sala de cartas, Zoom. Aí, aí. Vocês embaixo da mesa. Fica todo mundo aí. Todo mundo aí. Ninguém se mexe. Quem sair vai morrer. Cara, não dá pra esperar. Temos que ir. Vamos embora. Cinco homens atacaram o cassino Mandelville-Kart. Pelo menos dois mortos e um dos atiradores ainda está lá. E os outros quatro? Escaparam. Deixaram o parceiro pra trás? Que frieza. É isso que separa eles da gente. O cara que sobrou está trancado na gaiola de dinheiro e tem vários reféns. Vai ser difícil pegar ele. A gaiola de dinheiro daquele lugar está envolta em acrílico grosso. E é a prova de balas, com certeza. Do jeito que conhece o cassino Mandelville. Vai sempre lá? Não, mas final de semana tem universitário, despedida de solteiro. Eles são melhores bebendo do que no pôquer. Assim eu tenho mais chance. Faltam 30 segundos. Aí, com o Luca ferido e agora o Street sumido, estamos fora do nosso ritmo. É quando as coisas podem complicar e as pessoas se machucar. O lance é concentrar e ficar fluido. Deacon, procura o chefe da segurança. Vê o que você consegue. Vai. Christian, Becker, venham comigo. Vamos ver como é que está a situação. Polícia de Los Angeles, fiquem abaixados e mantenham a calma. Pra trás, ouviram? Pra trás, droga! Se alguém chegar perto dessa gaiola, eu começo a matar as pessoas. Ah, escuta aqui. Eu só quero conversar. Queremos resolver, mas sem que ninguém se machuque. Podemos fazer isso? Vai depender de você, né? Rondo, o tento estava certo. Vidro à prova de balas, parede traseira reforçada com aço. É uma fortaleza. Ele pode ver todos os lados. Seja lá o que for, ele vai perceber. O que significa que ele vai ter tempo pra matar os reféns. Temos que ser criativos. Ainda temos aquelas armas de tinta? Temos. E temos as balas de tinta do exercício que fizemos naquele dia? Tem um monte ainda. Vai. Vai pegar. Eu te dou cobertura. Aí, não faz sentido a gente ficar gritando um pro outro. Eu vou te dar um telefone, tá ok? Ninguém vai se aproximar de você. Vou te mandar um robô com o telefone pra gente conversar. É o mais longe que o robô pode chegar. Você vai ter que pegar o telefone. Temo, agora. Vai, 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 vai. Soltando spray de pimenta. Acabou, cara. Tá ouvindo? Acabou. Vamos lá. Sai devagar. Joga sua arma pra fora antes. Não seja idiota. Avança, Aten. Avança. Foi você que matou aqueles dois. É, atirei neles pra impedir que te roubassem. Então, isso quita a dívida do Nate. Agora ele vai embora, eu vou embora, você e eu nunca mais teremos que nos ver ou falar sobre isso de novo. E, se for pego pela polícia, por outra coisa, e achar que pode me entregar por isso, eu volto e mato você. Ficou claro? Muito claro. Mas, antes de ir, quero mostrar uma coisa pra você. Continua assistindo. Nate, o que tá fazendo aqui, cara? Eu falei pra ir embora. Eu só não quero mais você envolvido nisso. Vai embora daqui, vai embora, cara. Vai! Isso não tá acontecendo. O que que você quer? Ainda não entendeu? Você trabalha pra mim agora. Nunca tive um policial na folha de pagamento. Isso não vai rolar. Duas semanas. Eu tô querendo impressionar o meu novo parceiro de negócios. Vai me ajudar muito. Eu vou precisar de preparativos e proteção. E você é o homem certo pra esse trabalho. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Eu tô querendo. Eu tô querendo. O que é isso?